O repórter Miguel Brás volta ao vivo para noticiar se a polícia já prendeu os criminosos responsáveis pela morte de Simon Sabino Araújo Silva. Ele tinha 25 anos. O assassinato foi registrado na madrugada desta terça no bairro Vila Celeste, na cidade de Ipatinga, Miguel. Exatamente, Saulo, até o início desta edição não havia informações se os suspeitos deste crime foram presos. De acordo com a polícia militar, a vítima estava na casa dele acompanhado da namorada quando homens armados invadiram a residência e atiraram contra ele. A mulher conseguiu sair correndo da casa e foi para a casa de uma conhecida. A polícia civil fez os trabalhos de perícia e recolheu várias cápsulas de calibre 380. A perícia ainda constatou várias perfurações espalhadas no corpo de Simon. Após todos os trabalhos, o cadáver foi liberado para a funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ipatinga. A mulher disse para a polícia militar que não conhece os criminosos que mataram Simon. Até o momento, como foi dito, eles não haviam sido presos. Saulo.